Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo Paraná Vê Garoto, ó moleque, estamos de volta no próximo cuidado, a Lyra já deixou aí tudo basicamente no esquema, está tudo aí encaminhado, esquematizado, onde que é essa ainda desse negócio? Eu preciso de chegar, vou falar para cá de novo, enquanto assim da busca, quem fez a luz? Não tem sentido que, claro, ele criou algo que muito mais útil, eu ouvi que há ainda mais uma dúvida em existência, mas é o primeiro que eu já vi Então eu vou deixar uma coisa mais influência Agora a outra me deixar aqui que ele vai dar um ponto de tristar Agora, vai tentar parar aqui Não sei pra onde quer sair ainda, né? Quer sair do barco de cima, né? Vamos aprentar essas portas... Será que faltou alguma coisa? Aqui... Difícil de identificar a porta, não achei fácil não. Ainda bem que eu tinha meu rastreador... Se tiver uma boa olhada pra ver se acha mais símbolos, significados para a bolsa... ... 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 Oh, f***. Oh, f***. Ah, que graça boa! Ainda bem que existe alguma coisa, os segredos da serem conquistados. Nada, nada, nada! Nada, nada, nada! Não, nada, 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 nada! Jurek Bernison, posso falar com você? Nós queremos oferecer-lhe emprego. Eu estou emprego pelo povo da cidade. O povo da cidade já me emprega, eu tomo cachaça, como aí umas canetas de boa. Carrego maquinada e tal. Está tudo na esquerda. Sem armar, tudo na verdade. Está pelado. Eu tenho tudo na verdade. Eu tenho tudo na verdade. Eu tenho tudo na verdade. Estou... 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 A minha pergunta foi... Onde está a armadura de equipares? Ó bússola dourada, me responda, por favor. Onde está a armadura de equipares? Não quero resposta precisa. Está no porão do magistério. Esse magistério é como se fosse a religião do sistema e tudo o que acontece. E o magistério não quer que a verdade que eles pregam seja modificada. É o que está acontecendo. Você está em Thernesot? Sim? Eu sei onde está o seu armadura. E eu pensei... Talvez se eu lhe disse onde estava, você poderia voltar e nos juntar. A palavra de um humano significa nada para mim. Se você realmente sabe onde está o meu armadura, traga-me um pedaço dela. Uma boa revolta, senhor. Olha só. Mas está por ver. Já está tudo na esquerda. Vou ter que dar uma esquerda também. Vou ter que dar uma esquerda. Eu vou ter deл atos quais cerradhas! Nós melhoramos a cair fora de vista Você está abrindo a mosca espiar Eu posso usar uma dessas Não precisa de nada disso Meus reflexos estão muito rápidos E aí, garoto Superbó É, você se ganha E aí, garoto E aí 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 O que é que eu posso esconder? O que é que eu posso esconder? O que é que eu posso esconder? Eu posso esconder o que eu posso esconder? O que é 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 que eu posso esconder? O que eu posso esconder? Não tem que ser esconder? Falhei! Tem que ter uma belada nele, tem que dar um jeito dele fazer e desmuxar. Tem que ter um jeito, mas tem que ter uma belada nele. Não tem que ter um jeito dele, certo? Não tem que ter um jeito dele. Tem que ter um jeito dele, e não é, não é? Tem que ter um jeito dele, não é? Mas tem que ter um jeito dele. Isso é um jeito dele, porque eu lhe disse um segredo em interesse de te dizer. Eu não sei. Meu Deus! Você quer saber um segredo? Quer falar que tinha segredo? Não tem segredo nenhum! Não tem nem ter essa historinha! Nossa, que problema social! Tchau! Muitos filhos não conseguem. Muitos filhos não conseguem me atacar em um rosto. Então, qual é a passagem? Não é fácil. Você tem que começar no docks e cruzar no ar. Depois de passar no ar. Depois de passar no ar. Não tem jeito. Você tem que ter certeza de que você não caia no ar. E você precisa de boa equilíbrio. É fácil. Você quer ir lá? Sim? Eu não tenho medo. Sim. 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 É aqui. Com certeza esse é o lugar. Nível. Sim. 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 Sim.